Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vou encontrar todo o tipo de jogos, sejam diretos, guias ou apenas gameplay. Se há algo que vos interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Eu agradeço a mim mesmo. Para hoje temos um jogo que é Plug and Play, que é aparentemente assim o jogo estranho. Aqui está na Steam e basicamente nós vamos ter que ligar, vou começar aqui pelo lado esquerdo, vamos ter que ligar fichas, como esta aqui. Lá está, Plug and Play, coisa simples aquela de ligar as fichas, podemos mexer um dos dedos, os dois. É tipo o que, o quadro do Leonardo, é do Leonardo, não. Ui, será que podemos tocar, não? Hã? Foram-se embora? Não era suposto tocar, hein? Wtf? Temos que deixar ir, será? Para, tipo, ligar na perfeição. Vamos ver. Dedo de grande para o caralho. Oi, toca lá, então. Hã? Isto. Ui. Se eu comando. Fechou. Ok, então adeus. Hã? Revanta-te, levanta-te. É isso. Mas vais continuar a correr no escuro? Ok. Ah, vês tu? Pumba que a cabeça... Oh! Um amiguinho. Ah, raio. Mas eles só andam a correr assim, é o quê? Até encontrar uma ficha? Ui, vai para... Não, não. Vira logo ao contrário. Ok, vamos continuar a bater com as cordas na parede. Não? Ah... Vamos para o outro lado. Deve trazer alguma coisa do outro lado? A porta, talvez, para a gente sair daqui? Não? Nada na cabeça, não dá para mexer nada. Ui! Acá vai, ó. Hã? Não voltámos ao início? Ah, não. É diferente. Botãozinho para ligar. Olá! Ai, tantos amigos agora! Hum? Tem que tocar-lhe? Empurrá-los? Não. Hã? Rei de jogo? Isto é o quê? Ah! Mas este é ao contrário. Outro lado, ou estúpido? Isso! Mas ele desaparece assim, do nada! Ah! Isto sai, não? Aparentemente sai, não é? Não? O que é este? Uh! Voltamos ao início, ok. Tranquilo! Result! Ah! Ok! Ah! Estúpido! Então vou se bater. Ok! Voltamos ao início! Ui! O que é que se passa aqui? O que é que apagou? A luz! Vamos lá! E agora? Ah, boa! Temos chaves. Temos ninguém para levar. Outra vez no botão, pá. Ui! Oi? O que é fazer isto? Não? Não? O que é que está para tirar o... Ah! E aí? Boa! As duas fichas. Ah! Será que posso pôr a cabeça dele dentro do... Da tomada? Ah! Mas assim não dá. Veja, deixa por aqui. Vais cagar? Olha... Ok! Espera, espera. Ai, que jovem! Oh, meu Deus! É o quê? Espera! Deixa-me pôr isto aí em cima! Toma! Vai pescar! Toma esta mãe! Ui! Olá! Será que já podemos pôr, não? Não. Ai! Bora! Vai pescar! Vai pescar! Ui! Quê? Então! Fiquei a esperar. Ah! Ah! Agora já pôs na cabeça, né? Ok! Mandas outra vez? Temos uma, não temos esta. Hum! Ficou escuro. Temos ao contrário. Não pôrmos mais esta. Ui! Temos outro boneco. Pá! Olha, tipo macho e fêmea. Agora podemos pôr... Olá! Oi! Bom dia! O gajabeta é simpático, meu. Hum... Oi! Oi! Do I know you do you know me do you know me I know you don't know me you don't know me I love you do you love me what the do you love me I don't know I think you love me I don't love you I love you why not are you sure are you sure I think you don't love me I know okay hug me Hug me I'm not sure do you listen to me I do love you I don't it hurts it hurts Seis má para mim pá olha cabra O que é que vamos atrás dela bora oh fica triste nosso amigo Ui voltamos aos botões Ok Ok Uou Onde é que vocês vieram Ah Não podemos tirar isso não Vem embora andem lá Não Oh Oh pofinhos Encima E agora Ah espertos Olha mais um Olá Está tudo bem Ah não acredito Vai Ah Envergo Mais um pra festa 沒 Bora bora Andem para trás Erra Vai Mais uma ligação ok Ui, não chego lá Ah, sim, já dá Oh, e agora? Quero que ela Não podiam fazer isto mais vagarinho? O gajo vai deslizar até o rabo do outro Ai, jogos tão barcos E se eu trocar esta por esta? Espera, espera aí Sim, e agora tu com esta Ui, voltamos ao início Não, agora tem a mão, não é só aquele dedo gigante incrível Ui, espera aí, espera aí, espera aí, não Eu não consegui mexer Olá E agora, o que é que eu faço aí? Ah, o que é que eu faço aqui? Ah, o que é que eu faço aqui? Ah, o que é que eu faço aqui? Agora liga Ficou o murchinho O murchinho Isto é o fim Estava a ser tão giro Liga 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 Ah espera aí Isto é tipo aquelas bombinhas O pessoal que está com medo Dá a bombinha E tira a bombinha Acabámos E pronto pessoal Acabámos aqui um jogo Engraçado para descontrair Não tem nada de gráficos Nada de especial Mas tem uma construção gira Está no Steam Acho que é bastante barato Eu já não me lembro ao certo Eu aparentemente já tinha este jogo há algum tempo Mas pronto Espero que tenham gostado E quanto a vocês Vejo-vos no próximo E aí E aí E aí E aí